O cara do ar aqui, que são vocês, que passarem, vocês vão, assim que vocês entrarem, olha que interessante, quem aqui ganha menos de 5 mil? Levanta a mão. Bom, beleza, convenhamos. Então, peraí, para de... Oh, não é para rir não, pô, vocês acham que eu estou aqui para vocês rirem? Então, eu tenho cara de palhaço agora? Está de sacanagem? Estou falando sério, isso aqui que era para estar falando essa merda era teu pai e tua mãe não era eu, não. Era o teu pai que era para estar chamando no canto e colocar de cima para sentar lá. Falar, você tem vergonha, tem que estudar porque você não tem talento. Você tem que estudar porque você pegou o fundamental e o médio e lidou como se fosse um nada. Você é analfabeto técnico em português, matemática, não é verdade? Ou alguém aqui sabe oração subordinada substantiva completiva nominal deslocada do infinitivo. Se eu jogar, vocês acham? Vocês sabem a diferença de uma oração subordinada adjetiva na cara? Vocês sabem que o que funciona como pronome relativo da início a uma oração subordinada adjetiva? Que ele funciona anaforicamente como o sujeito da oração? Vocês não sabem, a maioria não sabe. Então, tem que ter um pouquinho de humildade para poder estudar e saber que vocês fizeram cagada antes. Então, se vocês não pegaram antes, pega aqui. E outra, geralmente quem conta muita história legal para vocês, vão fuder com vocês no futuro. As histórias, quando você acorda o mundo é cinza, ele não é azul. É caralhado o dia inteiro. Então, se você pegar uma orientação correta para a tua vida, vai ser legal para cacete. Se todo mundo ganha menos de cinco e você começa a ganhar dez, porra, não fica pelo menos fácil você pelo menos juntar todo mês dois mil e deixar oito para você gastar com tudo que você tem na sua vida e dois para poupar, fica certo ou não fica? Pelo amor de Deus. Isso aqui, depois de 36 meses, três anos juntando dois mil reais, você teria nominalmente setenta e dois mil, não é isso? Mas com juros você vai ter mais de cem mil, tá? Com a capitalização. Mais de cem mil. Aí você faz o seguinte, você pega você que estudou pra caralho, que está com essa sequência de ser policial e tem isso aqui, tem cem mil guardado. E você pega o outro cara que não tem orientação, que aí muitos de vocês fazem isso hoje. É SPC, é Serasa, é cartão de crédito, é cheque especial, é puta que pariu meu louro, é compra por impulso, é carro financiado, é casa financiada, está todo fudido, está endividado pra caralho. Aí um belo dia vocês param o carro na rodovia aqui, tem dez quilos de cloridrato e cocaína e mais um pacote com cinquenta mil reais. Pronto, a merda está feita. Pegou o pacote com cinquenta mil reais, vai bater a necessidade com a oportunidade. A primeira coisa, a oportunidade aconteceu pros dois aqui, os cinquenta mil apareceu lá em dinheiro e ninguém está vendo. Esse é o ponto um. O ponto dois, a necessidade, o cara de cima, a primeira coisa, vocês vão lembrar do meu discurso aqui. Vocês vão dar dois passos pra trás e vão falar assim, vai tomar no custo, dei três anos pra conquistar, nenhum dinheiro do mundo paga a humilhação da minha família no quartel. Não tem problema. Eu fui estudar na guarda do quartel, fui estudar na ponte, só me colocaram em lugares horríveis. Nunca fui corrupto, só em lugares horríveis. Hoje eu sou considerado o menino dos seiscentos milhões de reais pelo Alphacom, que é o meu seguro dentro do Alphacom, que é a maior empresa de concurso público do Brasil, que ela vale mais de um bilhão de reais, é chamada Unicórnio. Só pra você ter uma noção. Nunca, nunca, só negamos um real de nada na receita. A gente é uma das empresas mais honestas que o Brasil já viu, que é o Alphacom. E tudo funciona porque a gente faz o quê? O certo. E todo mundo gosta de fazer o errado. Então não tem como encurtar caminho. Música Música Legenda por Sônia Ruberti